Ai, meu Frei Galvão, esse negócio de tempo livre tá acabando comigo, eu tô mortinha. Ah, uma pipoca. Seu João, dá uma pipoquinha aí. Salgadinha, obrigado. Ô, 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 ops, o senhor vai aonde? Olá. Olá. Eu vou dar um pulo na secretaria. Ah, é? Não, mas essa hora eles não atendem não, volta outra hora, tá bom? Obrigado pela informação. De nada. Tempinho estranho, hein? Acho que fica abusado. Ah, mas e agora? Te peguei, moleque. Não. Agora, agora a gente vai resolver aquela nossa diferença. Não, Fernando. Beleza. Aqui é bem tranquilo. O que eu tô querendo te falar há mó tempão já é o seguinte. A Gisele falou que eu sou um cara assim, muito... Fala, maninho. Da hora o teu colégio, hein? Epa. Como que tu entrou aqui? Tem o que esse mano aqui? Meu irmão, cara. Ah, moleque. Então, ó. Você é irmão de amigo meu, é meu amigo também. Prazer aí. Bodão, bodão. Não perguntei teu nome, avestruz. E amigo do meu irmão não é meu amigo. Agora vaza. Eu tenho um papo com ele aqui só de família, valeu? Tá tudo bem, brother? Pode ir lá. Calma aí. Só um minutinho. Olha só. Você acha que eu sou um cara assim? Muito sem noção. No fundo do coração. Fala a verdade. Bodão. Tá, já fui, já fui. Cara, cara, tu tá me tirando? Tu quer me zoar no colégio, cara? Pô, para com isso, irmão. Já falei pra tu sair fora, vaza. Pra onde, cara? Não tem pra onde ir. Vai pra sampa. Cola na casa da mãe. Já era. Sampa, eu quero saber de periferia. Eu quero hemorotomia. Arruma um trampo, então. Para de querer se dar bem em cima dos outros, irmão. O que é isso? Eu vou ser bem claro com você. Ou você facilita a minha vida, ou eu vou infernizar a sua. Vai dar adeus pra esse colégio e seus amiguinhos ricos? Ou vai me ajudar? Escolhe. Como é que é? É isso, meu filho. Todas as aplicações, todo o dinheiro das contas, tudo foi retirado pelo Joaquim dias antes da explosão do barco. Mas por que meu pai faria uma coisa dessas, mãe? Eu não sei. Não sei. Infelizmente, a única pessoa que poderia nos esclarecer não está mais aqui. Sim. Olha, mas eu não quero que vocês se preocupem com dinheiro de forma alguma. Eu faço questão de adiantar tudo o que vocês precisarem. Tudo. Mãe, mas as buscas ainda nem terminaram e você só se preocupa com as contas no banco. Seu filho, mas eu tenho que me preocupar. Você acha que a gente vai viver do quê? Olha, Gustavo, eu sei que o momento é horrível, mas a sua mãe precisa pensar nisso, sim. Mas ainda estão procurando o meu pai, mãe. Ele está vivo. Gustavo, estão procurando pelo seu pai há dias. E não é nem mais pela Marinha, é uma operação de resgate. Meu Deus do céu. Se seu pai não for encontrado, eu vou ter que sustentar essa casa sozinha. Sabe o que parece? Que você está louca para se livrar do meu pai, mãe. Gustavo! Pronto, pronto, agora já é. Agora já é. Agora a gente pode começar sem chamar a atenção de ninguém, entendeu? Ó, está com vergonha de seu próprio irmão. Não, não é isso, Paulo. Não é isso. É que se os diretores te verem aí, ó. Você volta para o xadrez, irmão. Quer? Brincadeira. Quer ser livre de mim mesmo, hein? Não, não é... Não, beleza. Eu me vejo pelas costas, beleza. É só quebrar o meu galho. Como é que é mesmo o nome da Patricinha? Já falei para não falar da Débora, hein? Calma, Débora, é verdade. Olha aqui. Você está morando aqui com um monte de playboy rico e está esquecendo da sua própria família. Eu cansei disso. Você tem que dar uma força para seu irmão. Eu já disse que eu vou te ajudar, eu vou te arrumar um lugar, eu vou arrumar um trampo. Que trampo, que trampo! Sou aí detento. Você tem que me ajudar a poder entrar na casa da Patricinha para eu poder fazer um pequeno furto. Pequeno.